Futevôlei, eu joguei futebol por um tempo, mas futevôlei não né, futevôlei não, mas a gente vai ter aqui em Teresina, Teresina vai ser sede a partir de amanhã até a próxima segunda-feira da Supercopa Cajuína de Futevôlei. Nós estamos recebendo aqui o Fernando Quirinos, que é gestor do evento, é responsável pelo evento e, Fernando, obrigado pela presença, prazer em recebê-lo aqui. Antes de a gente falar do evento, deixa eu perguntar a você, é mais difícil, vôlei ou futevôlei? Douglas, boa tarde, né? Primeiro, agradecer mais uma vez a parceria que o dia tem, junto à BIS, nos dando essa oportunidade. Na verdade, cada um com as suas limitações, certo? O futevôlei... O futevôlei não pode usar as mãos, né? O futevôlei não pode usar as mãos. É, tem essa questão. Certo? O futevôlei não pode usar as mãos. Já o vôlei, ele pode usar tanto as mãos... Quanto os pés? Como os pés. Quer dizer, eu lembro, Fernando, no começo não podia os pés, né? Não, bem atrás, assim... No vôleibol, e... Aí depois passou a valer os pés. Depois ele foi, né, se... na verdade, se moldando, certo? Hoje o futevôlei, em relação à altura de rede, o futevôlei é uma altura um pouco mais baixa do vôlei. A marcação do futevôlei, por incrível que pareça, apesar de você não poder estar utilizando as mãos, mas a marcação do futevôlei, ela também é maior do que a do vôleibol, certo? E assim, cada um com as suas dificuldades. Mas aqui a gente... A marcação que você fala, o... O tamanho da quadra. Da quadra. Da quadra. Marcação. Tanto a altura da rede, como a marcação, a gente tem essa mudança, né? Tanto do vôleibol, como para o futebol. Agora, eu arrisco dizer, Fernando, que o futebol é mais complicado. Porque, assim, em tese, em tese, é mais fácil você fazer um domínio com as mãos. Porque, por exemplo, o vôlei vale os pés. Você pode usar os pés numa situação em que você foi pego de surpresa, só tem esse recurso. Tem as mãos, você pode fazer aquele, como é que chama, aquele mergulho, né? Mergulho. É, você tem vários recursos com as mãos. Tem o salto, o corte na rede, o bloqueio. Sim. E você tem... Quando é vôlei de praia, que é dupla, né? O fio de regra é duplo. Tem até trio também no vôlei de praia. Tem trio, tem quarteto. É, vai para ir à graça. Eu acho que é dupla, que é bom de se assistir. E futebol, não. Você tem que dominar com o peito, ou você pode usar a cabeça, os pés, mas nada de mão. Sim. Então, se você ficar com aquele toque ali na areia, quer dizer, eu acho mais... Na verdade, Douglas, a utilização dos pés, né, numa partida de vôleibol, é um recurso. É. Certo? Às vezes, uma bola... É, é uma bola que tem uma dificuldade maior, uma rapidez maior, que o atleta usa o pé como um recurso. Até porque, uma bola, quando ela está um pouco baixa, ele estica o pé, né? A bola vai subir e dá tempo para o seu parceiro fazer o conserto, no caso da bola, para poder passar para a quadra adversária. Já o futebol, ele não pode usar as mãos de forma alguma, certo? Mas, assim, quando você fala em dominar, é o oposto. Tem mais facilidade. Na verdade, é o seguinte, a denominação de dominar-se a bola é mais é no futebol, que a bola tem que ir, né, o atacante, a bola vem com uma certa rapidez, o atacante domina no peito, deixa na perna boa para poder fazer o arremate. O futebol, não. O que é o segredo do futebol? É você ter, todo o tempo, jogar a bola para cima. Quando a bola for para o alto, dá tempo para o seu parceiro posicionar, né, até porque são três toques na bola, assim como o vôlei, dá tempo para o seu parceiro se posicionar e passar a bola para a quadra adversária. Quando você joga o futebol e, no caso da areia, por exemplo, o esforço físico é muito grande. Muito grande. Tem que ter um preparo, até por conta de lesão, né, Fernando? Quer dizer, se você inventar de jogar futebol e você tem um preparo nenhum, você corre o risco de uma lesão seríssima, né? Na verdade, assim, tem também a questão do risco de lesão. Acredito que hoje, hoje, o futebol, assim como as demais modalidades beach, quando eu falo modalidade beach, o beach tênis, o vôlei de praia, hoje você vê que todo o bairro tem duas, três, quatro, cinco arenas. Hoje, a arena em Teresina é febre. A gente vê que tem muito. Graças a Deus, quanto mais praças esportivas tiveram... Mais nomes são revelados. A disputa de bola. O futebol, você joga num gramado onde a superfície é uma superfície mais dura. Você vai jogar um futsal, a quadra, uma quadra de salão, ela é mais dura. O futebol, não. A gente trabalha muito a questão da propriocepção, né, e do equilíbrio. Ou seja, a gente tá todo o tempo nos moldando na areia. É mais puxado, é. Nem à toa que... A questão do impulso, se quiser fazer... Nem à toa que o que é que nós percebemos... Um atleta profissional, quando ele está de férias, dos grandes clubes, ele vai fazer a pré-temporada, a preparação, jogando futebol, é na areia, entendeu? Até porque a gente tem uma diminuição do impacto da carga, tanto para as articulações, como também a gente tem o aumento do atrito, certo? Da areia, dificulta mais, é mais difícil você correr na areia do que não no campo. Eu acompanho, eu sou torcedor do Real Madrid, acompanho o time, sempre, até nas férias, os jogadores, enfim. Que é interessante que você falou, e é verdade. A grande maioria, a maioria que eu digo que é esses que têm acesso, os brasileiros em especial, enfim. Os caras têm um mês, um 40 dias de férias. Então eles tiram ali a metade mesmo de férias. Na segunda metade, eles continuam de férias, mas eles começam a tirar um tempo para jogar futebol. Futebol, que é para já chegar na pré-temporada, você observa que quem faz isso chega na pré-temporada, que é o período de esquentar, digamos, para a temporada, eles chegam superiores fisicamente aos outros. Porque fizeram, é diversão e ao mesmo tempo o preparo físico. Na verdade, o futebol, de já, já lhe faço o convite para você conhecer o futebol de pé. Conhecer, porque jogar tem um tempo ainda. Conhecer o futebol, nós temos ali a Arena Inga, certo? Temos a Arena Estação, onde vai acontecer a Supercopa Cajunha de Futebol, que tem professores de futebol que vêm aqui do nosso estado, vizinho, onde tem uma propriedade maior do que a gente, no caso, que é o Ceará. Na verdade, o Nordeste é muito unido em relação ao futebol. O Piauí hoje está em uma crescente no futebol, por quê? Porque é muito parceiro do Ceará. E o Ceará, por ser um fortaleza em si, a capital, ser uma cidade praiana, originou-se o futebol... Mais fácil. Mais fácil, né? Originou-se há um tempo atrás. Não é à toa que o Ceará tem atletas de ponta, que esses atletas de ponta vieram nos transmitir, fazer essa troca de informações. Estamos falando em praia. Parla aí, mano. Está bem desenvolvido o futebol? Sim, inclusive nós temos inscritos, tanto na categoria avançada, como nas demais categorias, pode-se dizer, de níveis mais baixos, porque o que é que acontece? O futebol não é por idade, não é por peso, como algumas outras modalidades de lutas. O futebol é por tempo de futebol. É por... como é que eu posso dizer? Eu vou mensurar em relação à qualidade de cada um, certo? Tem o Série C, que é aquele Série Iniciante. Tem o Série B, que já é mais um intermediário. E tem o Série A e o avançado é que são aqueles que têm um potencial melhor, que têm um condicionamento físico melhor, que têm um rendimento melhor em quadra. E aí você pode ter uma diferença até grande de idade entre a dupla, por exemplo. Como você falou, grande de idade é o nível. É o nível técnico, na verdade. E assim, Parnaíba, como você me perguntou, nós temos bons atletas. O caso do Samuel. O Samuel é um atleta de Parnaíba que se destacou hoje. Ele é o melhor atleta de Parnaíba. Só que Parnaíba, ainda... a gente consegue realizar o futebol em Parnaíba. De luz correr, nós ainda temos uma grande dificuldade. O porquê? Porque venta muito. É, interfere. Interfere na bola. A bola, ela muda muito, oscila muito de direção. Já a gente tem essa dificuldade justamente por conta do vento. Que é o de... que Fortaleza já... é mais propício porque o vento é diferente. Copacabana, por exemplo, que é onde nasceu o futebol no Brasil. Copacabana, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que não venta tanto como as praias do Nordeste. Aí, no caso do Luiz Correia, já merece outros pontos. Já vai pro kite. Kitesurf, por exemplo. Já vai pro kite. Agora, Fernando, vamos falar da etapa piauiense, da Supercopa Cajunha de Futebol. Futebol vai acontecer, vamos detalhar aqui aonde, os participantes, como é que vai funcionar essa etapa. A etapa acontecerá agora, né, na próxima sexta, dia 24, 24, 25 e 26. Que é porque no caso é amanhã, né? Isso. Amanhã, sábado, domingo e domingo. Certo. Amanhã iniciaremos às 18 horas, entrada gratuita. Vai acontecer ali na Estação THE, uma arena ali próxima à Faculdade Nova FAP. Certo? Tem uma boa localização ali na Zona Leste, aqui na Zona Leste de Terezinha. Iniciamos, vamos iniciar às 18 horas e na sexta vai até meia-noite. Já no sábado, iniciamos às 8 da manhã e vai até 10 da noite. Por quê? Porque sábado é o dia onde vai a categoria Série C, os iniciantes. Pra você ver a quantidade de iniciantes no futebol, só hoje nós temos escrito 40 duplas em uma categoria. São 80 pessoas que estão participando em uma categoria. Hoje, pra você ver, nós temos hoje, hoje e hoje, em números, mais de 200 atletas inscritos. Sem duplas inscritos. Lá a gente tem um número muito maior praticando. Lá a gente tem um número muito maior praticando. Lá a gente tem um número inscritos na competição. Hoje, a Copa Cajuína, nós estamos realizando a nossa terceira edição da Copa Cajuína e a segunda etapa. Nós realizamos a primeira etapa no mês de maio, certo? No mês de abril, na verdade. E estamos realizando a nossa segunda etapa agora. E vamos realizar a terceira e a quarta no segundo semestre. Hoje, a Copa Cajuína é a principal Copa, a principal competição de futebol do Piauí. É a primeira. E no Nordeste, nós somos hoje referência. Não é à toa que estamos nos planejando pra expandirmos para os estados vizinhos aqui. Maranhão, Ceará. Então, vamos reforçar aí, falando do convite, então, pra quem tá acompanhando, participar. Porque tem transmissão também pelas redes sociais. Transmissão pelas redes sociais. Dá bem entretenimento, mas seria importante ir. Se ele se acompanhar ali presencialmente, o evento, conhecer mais de perto, interagir com os atletas. É muito bom. É um ambiente familiar, Copa Cajuína. A gente consegue agregar muito nosso espaço. O espaço da Arena Estação TH é um espaço bem amplo, arborizado, onde é bom receber sua família. As crianças que quiserem acompanhar, que quiserem ver. Hoje, o futebol está muito enfatizando muito a questão da turma Kids. Ou seja, é legal levar pra quem conhece o futebol apenas pela TV. Que puder, que puderem ir, né? Ir até a Estação TH. Vai ser um evento muito bom, muito... E aí a questão do, falando das crianças, jovens, incentivando a prática esportiva desde cedo. Ter essa consciência de que é importante praticar esporte. Isso mesmo. A gente sabe que hoje o esporte é uma das nossas principais armas no combate até de contra... Na prevenção, né? De combate contra as drogas mesmo. Você acabou de estar mencionando agora há pouco, né? Pude aqui acompanhar. A gente falando de facções, do mundo da criminalidade em si. E hoje o esporte é uma das nossas principais armas no combate, né? Na prevenção, aquela criança, ela em vez de estar na rua ociosa, ela está dentro de uma quadra de areia fazendo um futebol, fazendo um vôleibol, um beach tennis. E é isso que hoje a BIS Entretenimento está proporcionando para os jovens. Fazendo eventos... Fazendo eventos em toda a capital e também no estado do Piauí. Obrigado. E aí depois a gente vai fazer a cobertura, obviamente. Quando você trouxer o Edmundo e o Jaume, então convide a gente para ir lá também. Para fazer um papo. São figuras assim que... Por exemplo, o Edmundo... O Edmundo eu sou fã incondicional. Do jogador que foi. Assim, gostei muito do Edmundo. Mesmo com todas as polêmicas. O Jaume foi um craque de bola. Repreendou muito bem o Brasil na Espanha. E são figuras que eu acho, inclusive, que era importante ter essa conversa. Porque a vinda para a Terezinha é importante, mas seria importante também a gente mostrar um pouco da interação desses nomes, nacionais e internacionais, com o esporte em nosso local. Sim, sim, isso mesmo. Inclusive, hoje, a maioria, acredito que 80% dos ex-jogadores hoje praticam futebol. Quando chegam em Terezinha, Fernandes, já convocam a turma lá para a gente bater aquela peladinha de futebol. O legal é essa interação. Não há essa questão porque são ídolos. Não, eles interagem mesmo, jogam com todo mundo. É legal. A gente vê muito isso acontecer, por exemplo, no Rio. Sempre, por vez em quando, tem cobertura lá com os ex-atletas. Obrigado, Fernandes. Está no ponto não, Zanviana? Não é elegância. Estou vendo aqui no telão. Mas o evento exige, né? Fernandes, obrigado pela presença. Eu que agradeço.